Sr. Presidente, eu quero primeiro agradecer ao senador Aloysio Nunes, ao senador Ferraço, ao senador Anastasia e ao autor, o senador Tarmário Mota, que me apresentaram duas emendas do relatório que eu já li e consertaram aquilo que eu também entendo que o projeto tinha alguns vícios. Assim, acatamos as emendas suprimindo o artigo 3º e 5º. E aí o voto é mediante o exposto, opina-se pela aprovação do PLS 328 de 2015, com a seguinte emenda, suprima-se o artigo 3º e 5º do projeto de direito do Senado, que trata da regulamentação da profissão de educadora e educador social. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Em discussão, relatório. Não havendo oradores, passa-se a votação. Os senhores senadores que aprovam o relatório com as respectivas emendas, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda nº 1CCJ. A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Pela ordem, Sr. Presidente. Senador Ricardo Ferraço. Com a palavra, o senador Ferraço, pela ordem. Solicitar a V. Exª, quando julgar oportuno, que nós possamos também fazer inversão de pauta com relação ao item 21, Sr. Presidente. Trata-se de um item terminativo e nós estamos, por ora, com um quórum elevado. Projeto de autoria do senador Aécio Neves, que me foi designado relatoria. E eu gostaria que a V. Exª pudesse consultar. No momento, nós não temos quórum para terminativo. No momento. O projeto é terminativo e nós não temos quórum no momento para submeter esse projeto à votação. Assim que alcancemos o quórum. Mas o quórum pode... É, se V. Exª me designar a palavra, até lá o quórum chega. No momento que for aumentado. O próprio senador Aécio está a caminho, como autor da matéria. Pois não. Item 13. Projeto de lei do Senado 276, de 2013. Não terminativo. Institui a política nacional de pagamento por serviços ambientais. Autoria. Senador Blairo Maggi. Relatoria. Senador Roberto Rocha. Relatório favorável ao projeto com 16 emendas que apresenta. Observação. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Cabendo a última, a decisão terminativa. Concedo a palavra ao relator, senador Alberto Rocha, para proferir o relatório. Pela ordem, presidente. É rapidinho. Pela ordem, V. Exª. que transfira a deliberação do item nº 3 para a próxima semana. Com o adiamento para a próxima semana, não há necessidade de V. Exª. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o senador Roberto Rocha, para proferir o seu relatório. Sr. Presidente, este é um daqueles projetos de elevada importância e, desde já, quero cumprimentar o autor, senador Blairo Maggi. O projeto institui a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, PSA. Na justificação, o autor destaca a afeição principiológica do tratamento conferido à matéria pelo novo Código Florestal, padecendo de normas integrantes para lhe conferir concretude. Por essa razão, S. Exª, senador Blairo Maggi, intentou preencher as lacunas com o objetivo de classificar, inventariar, cadastrar, avaliar e valorar os bens e serviços ambientais e seus provedores. Primeiramente, cumpre destacar que não vislumbramos qualquer vício a comprometer a iniciativa. Trata-se de matéria não albergada por iniciativa privativa ou reservada à lei complementar pela Carta Política. Proto turno inova no ordenamento jurídico, obedece aos atributos de generalidade, permanência e coercitividade, revela-se compatível com os princípios do sistema do direito pátrio e mostra-se vazada na boa técnica legislativa de que tratam os atos normativos regentes. No mérito, não nos ocorre no direito ambiental moderno medida mais digna de honraria. Na esteira de experiências internacionais exitosas, como particular, mas não exclusivo, destaque para a Costa Rica, Estado nacional que tem logrado conciliar os interesses do desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de fuso fundamental. A virtude do PSA, pagamento por serviços ambientais, está em romper com a lógica exclusivamente punitiva do Estado em matéria ambiental, por considerá-la insuficiente para pacificar os conflitos entre a manutenção do patrimônio natural e a promoção de usos alternativos do solo, que caracterizam a exploração econômica. Nesse sentido, destaco a convergência com a PEC 9.2 de 2015, da qual nos orgulhamos de constar como primeiros signatários, que busca agregar parâmetros socioambientais no sistema tributário nacional, no que nominamos reforma tributária ambiental, aqui em tramitação nessa comissão. São iniciativas que, em conjunto, buscam robustecer o interesse do proprietário, arrenatário, foreiro ou ocupante de qualquer ordem para concorrer na conservação ou na alteração positiva dos ecossistemas. Nesse sentido, ocupou-nos primeiramente complementar os fragmentos de norma de natureza descritiva para assambarcar questões que a efervescência contextual já demanda tutela jurídica. Assim, o é a integração entre as políticas ambientais, energéticas de fomento produtivo e de IPSA, fruto da emenda 6 que apresentamos, para inclusão do inciso 11 ao artigo 4º do projeto. Outro sim, pareceu-nos oportuno rever conceitualmente o que já ecoa na doutrina. Por exemplo, as definições distintivas entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Aqueles correspondem aos serviços prestados normalmente pelos ecossistemas. Estes aos que decorrem positivamente da ação humana, individual ou coletiva. O objeto foi tratado pelas emendas de relator de 1 a 4, dando nova redação ao artigo 3º ou incluindo novos dispositivos. Assim, pois, ao aclararmos que pessoas jurídicas de direito público também possam figurar como agentes provedores, emenda 5 ao artigo 3º, parágrafo 2º, inauguramos um novo veio colaborativo entre as pessoas políticas, reconhecendo que os serviços ambientais prestados por uma unidade federativa, com o sacrifício econômico em que possa incorrer, converge para o interesse de toda a federação. Parece-nos ser esta uma preocupação legítima das representações de Estados que se sujeitam a maiores limitações exploratórias e econômicas nos usos alternativos do solo, como é o caso do Maranhão, que represento, e do Mato Grosso, Estado do autor da proposição. Ambos situados na área da Amazônia Legal, conquanto não tenham acesso a todos os instrumentos fiscais de relevo, como o Fundo Condicional e Financiamento do Norte, FNO. Neste ponto, gostaríamos de promover oralmente uma retificação. As emendas 7 e 8 que apresentamos intentam instituir o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e arrolá-lo entre os instrumentos de implantação e gestão do PNSA. Entretanto, ao fazê-lo, referenciamos o dispositivo errado do projeto original. Nos dois casos, onde se lê, acrescente-se ao artigo 5º do projeto de lei do Senado nº 276, leia-se, acrescente-se ao artigo 6º do mesmo certificado com as redações propostas respectivamente para o novo inciso 3º e novo parágrafo 2º, renumerando-se os demais. Para os programas públicos, por meio da Emenda 12, incluímos como fontes de receita o Fundo Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e novos incisos do artigo 8º, os decorrentes de transferências voluntárias com finalidade aderente. 3º, incluímos também a reversão dos saldos anuais não aplicados no melhor espírito do artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estatua e que recursos legalmente vinculados a atender um objeto, mantenham-se atrelados ao objeto mesmo em exercício diverso daqueles em que ocorreu o ingresso. Incluímos, por fim, os rendimentos decorrentes da aplicação do patrimônio do fundo. Na mesma atuada, previmos, por meio da Emenda 13, a inclusão do parágrafo 2º do artigo 8º, que abre a possibilidade de utilização dos recursos arrecadados em razão do uso de recursos hídricos no pagamento de serviços ambientais, que promovam a conservação e melhoramento da quantidade e da qualidade da água disponível. Sobre o Fundo Especial dos Royalties do Petróleo, proposto pelo autor como fonte de financiamento dos programas públicos de pagamento por serviços ambientais, ao vemos por bem promover uma referência mútua, incluindo o PSA na própria Lei nº 9.478, de 97, como destinações possíveis dos recursos do Fundo Especial. Emenda 15. Para fomentar os programas governamentais e, tendo em vista tratarmos de regras específicas de contratação para o alcance do bem comum, propusemos a Emenda 16, que inclui a seleção e a contratação de provedores ou recebedores de serviços ambientais no rol exaustivo de situações dispensáveis de licitação. Parece-nos óbvio que atenda ao interesse público que os provedores de PSA sejam selecionados em razão da importância dos serviços ambientais que prestam, cabendo outro tipo de chamamento público menos formalista para a seleção, para singular a característica das prestações envolvidas. Por derradeiro, buscamos ele de eventuais questionamentos sobre a compatibilidade vertical da proposta com o texto condicional, para minorar a possibilidade de veto jurídico quando dá sua aprovação ou, pior, questionamento ulteriores em sede de controle concentrado, comprometendo a segurança jurídica com que buscamos regular as relações usualmente de longo termo no mercado de carbono e de outros serviços ambientais. Por essa razão, respeitamos a competência privativa da Presidente da República para tratar da organização e funcionamento da Administração Federal. Assim, a Emenda 9 altera o artigo 7º, que incluía as atividades ali dispostas como competência para o CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do Poder Executivo, o que poderia caracterizar vício de iniciativa. Como modificação similar, tornamos autorizativo o artigo 8º, que prevê a criação do Fundo Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais por meio da Emenda 11. Nesses termos, então, Sr. Presidente, votamos favoravelmente a matéria com as emendas que apresentamos. E, finalmente, queremos, nesta oportunidade, agradecer o prestigioso apoio da Construtoria Legislativa da Casa e da nossa Assessoria do Gabinete, na feitura dessa peça complexa e de grande envergadura. Mas, acima de tudo, nos congratular com o ilustre senador Blairo Maggi pela meritória iniciativa que, ora, temos a satisfação de relatar. Está em discussão, ou parecer? Não havendo quem queira se pronunciar em votação, os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Resultado. O relatório que passa constitui o parecer da comissão favorável ao projeto, com emendas nº 1-CCJ a 16-CCJ. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Com todos.